E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo o que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, transferências, vídeos, tem transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão, OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro fez nessa manhã de sábado um jogo treino contra o Bolívar na Toca da Raposa. Como não houve transmissão do jogo nem cobertura de imprensa externa, não tem como a gente avaliar como é que o time jogou. Mas a escalação foi essa, o Fábio no gol, a defesa com Cáceres, Manuel, Paulo e Alan Ruschel, meio-campo com Matheus Neres, Matheus Barbosa e Marcinho, e o ataque com Potker, Felipe Augusto e Rafael Sobbs. Fica a dúvida se o Neres ficou preso como um primeiro volante ou se os dois Matheus jogaram mais alinhados como volantes e o Marcinho livre num 4-2-3-1. Fato é que foram esses 11 aí que jogaram os primeiros 45 minutos e pelo que o Cruzeiro divulgou de lances ali no Twitter, só teve ataque nosso. E aí eu não sei realmente se só deu Cruzeiro no jogo treino ou se eles só mostraram os ataques do Cruzeiro. Inclusive a gente não pode deixar de comentar essa questão da transmissão, né? Semana passada o Cruzeiro anunciou como se fosse uma coisa super importante que tinha feito um acordo com uma empresa de streaming lá do João Palomino, que era lá o diretor da ESPN, foi narrador e tudo mais. Aí chega agora, uma semana depois, ou seja, teve tempo hábil pra montar a estrutura e tudo mais. Tem oportunidade de transmitir um jogo treino, que é um produto super interessante pra torcida que tá querendo ver os novos jogadores em campo. E o Cruzeiro vai lá e não transmite. Eu vi gente tentando defender e falando Ah, mas o Bolívar não queria que transmitisse. Irmão, se o Bolívar não quer que transmite, então você não joga com o Bolívar, você arruma outro time pra jogar. Oportunidade não falta. A questão era fazer um jogo treino. O adversário não era a coisa mais importante. E o Cruzeiro desperdiçou sim uma oportunidade de engajar a torcida, que já tá aí com alguma saudade de ver o time em campo, até porque a gente tá com saudade de ver o Cruzeiro jogando de forma minimamente ofensiva, né? Coisa que não acontece há muito tempo. E existe essa expectativa agora com o Filipe Conceição. E foi uma oportunidade desperdiçada sim. Voltando pro jogo. No segundo tempo, o Tigrão mudou todo mundo. O Lucas França entrou no gol, o Giovani foi pra lateral direita, o Guilherme Matos e o Everton na zaga, e o Matheus Pereira na esquerda. O meio campo ficou com Adriano Jadson e Claudinho, o Bruno José, o Ayrton e o Thiago formavam o ataque. Pelo que deu pra ver nos lances divulgados, o Bruno jogou pela direita e o Ayrton pela esquerda. E com 28 minutos, o Ellington e Stênio entraram na vaga desses dois pontas. E justamente o Ellington marcou o único gol do jogo treino, né? O Thiago ganha da zaga aí, finaliza na saída do goleiro cruzado pro meio, e o Ellington chega completando pro gol vazio. O que é uma evolução, porque na última Série B ele errou dois gols sem goleiro chutando pra fora. Fato é que não tem como avaliar nada, nem analisar um 1x0 sobre o Bolívar aí, mas é aquele negócio, seja jogo treino, amistoso, cuspe a distância, é sempre melhor ganhar do que perder, né? Os jogadores são agora liberados nesse resto de sábado aí, acabou o regime de concentração, mas amanhã, domingo, eles voltam a treinar lá na toca. E vocês devem ter notado uma série de ausências aí, de jogadores que não participaram do jogo treino, né? Por exemplo, o Vitor Eudes, que é terceiro goleiro, é uma coisa natural, o Dene, que é quarto goleiro, tá lá compondo também. Aí a gente tem alguns jogadores como o Léo e o Henrique, que não estão trabalhando com o grupo. No ataque, o Zé Eduardo, o Marcelo Moreno e o Guimendes não participaram. Aí eu acho que não é motivo pra crise, não, é simplesmente porque tem atacante demais pra posição de menos, e o Marco Antônio ainda tá fazendo aquele trabalho de fortalecimento muscular, então naturalmente não seria uma opção pra esse jogo. Mas saiu uma notícia hoje lá no Globoesport.com a respeito do Giovanni Piccolomo. Segundo a matéria, o jogador não está nos planos da comissão técnica e pode ser negociado. Inclusive o Botafogo aparece como uma alternativa, e essa notícia não surpreende porque o nosso técnico fala muito em intensidade, e o Giovanni é um jogador que tem problemas físicos evidentes, principalmente com o peso. Mas eu acho que ele tem sim qualidade suficiente pra integrar o elenco do Cruzeiro, não necessariamente como titular, tá? Mas é um jogador que mostrou que tem qualidade de passe, é um jogador inteligente, ele bate bem na bola, ele tem experiência de acessos em Série B, né? Então assim, eu acho que é muito cedo pro Cruzeiro simplesmente tirar esse cara, não vamos aproveitar o atleta e pronto. Eu acho que ele tem que ter a oportunidade de, nos treinamentos, né? Provar pra comissão técnica que pode ser uma peça útil. E pelo que eu vi até o momento, ele segue treinando com o grupo, ele não tá afastado, mas ele não tá nos planos, e hoje o Claudinho, por exemplo, passou na frente dele. O que eu nem acho que seja ruim, porque o Claudinho é um jogador muito novo, que precisa de oportunidades, até pra conseguir se firmar e justificar o investimento que foi feito. Quem foi a ausência do jogo treino e vai ficar mais um tempo fora do time é o zagueiro Ramon. O defensor, que tava isolado por teste inconclusivo de Covid, repetiu o exame e confirmou que ele tá infectado com o coronga. A mesma situação aconteceu com o quarto goleiro Vinícius. Ele também testou positivo na segunda bateria de testes, e ambos deverão seguir isolados e longe dos treinamentos, pelo menos até o fim da próxima semana. É uma notícia ruim, porque os jogadores estão perdendo a pré-temporada, né? Que é aquele momento ali de melhor condicionamento físico, de assimilar as ideias do treinador, de botar todo mundo em pé de igualdade ali pra poder trabalhar a serviço de uma nova comissão técnica. Com relação ao Vinícius, acho que isso não impacta muito, afinal é o quarto goleiro, e goleiro não precisa dessa questão do ritmo, né? Basicamente os treinamentos são específicos, e ele consegue recuperar logo. Mas o Ramon provavelmente ficará fora aí das duas, três, quatro primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, e aí é uma oportunidade pro Paulo jogar ao lado do Manuel. Mas a boa notícia é que os jogadores não estão com nenhum sintoma da doença, então é possível que eles passem por essa sem nenhum problema maior, né? Tomara que se recuperem logo, de forma plena, pra voltar e serem peças úteis aí no elenco do Cruzeiro, porque o Ramon, por exemplo, é um jogador que certamente vai ser titular na temporada. Uma notícia curiosa envolve o lateral esquerdo Dodô, que recentemente foi contratado pelo nosso rival. O Atlético não pode registrar o jogador, porque o Cruzeiro tá punido de contratar, por causa daquela dívida com o PSTC envolvendo o Bruno Viana. Isso porque no acordo judicial fechado entre Cruzeiro e Dodô recentemente, ficou estabelecido que o contrato dele com o Cruzeiro tem que ser registrado no BID, que era o pedido original do jogador, né? Ele queria ser vinculado e o Cruzeiro não queria registrar. E é uma situação muito bizarra, né? A punição do Cruzeiro impediu o Atlético de registrar, porque ele tem que registrar o Dodô no Cruzeiro pra rescindir, aí sim pra registrar o Dodô no Atlético. Então até que o Cruzeiro pague a dívida, o Atlético também não vai poder usar o lateral, mas parece que isso aí vai ser resolvido já na próxima semana. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, da rádio Itatiaia, o Cruzeiro já tem o dinheiro e vai pagar na segunda-feira pro PSTC. Estima-se que esse valor hoje esteja na casa de R$2.400.000. Quitando esse valor, a punição é retirada. Eu não entendi muito bem se o Cruzeiro vai pagar tudo de uma vez ou se o Cruzeiro tá fazendo um acordo. Porque tem uma matéria no Globo Esporte.com que falam com o presidente do PSTC, em que ele diz que as partes estão fazendo um acordo na justiça. Isso não ficou muito claro pra mim, mas parece que na segunda-feira vai ser resolvido. E aí o PSTC vai retirar lá o embrólio, né? No caso, a CNRD retira a punição e o Cruzeiro poderá registrar os atletas pra estreia do Campeonato Mineiro. Mas se o menino do Atlético quiser fazer o PIX lá e adiantar esse negócio aí no fim de semana e pagar logo também, eu acho que ninguém vai reclamar, não. E falando no Campeonato Mineiro, a Federação Mineira de Futebol mudou a nossa data de estreia no estadual. O jogo contra o Berlândia, que tava marcado pro domingo, dia 28, passou pro sábado, 27 de fevereiro, às 4h30 da tarde, no mesmo estádio, Parque do Sabiá. Tem um lado ruim porque a gente perdeu um dia de preparação, né? Um dia de pré-temporada. Mas essa mudança de todos os jogos, na verdade, que estavam marcados pra domingo à tarde, foi feita a pedido da Rede Globo, por quê? Nesse dia 28, domingo, e no outro domingo também, serão as finais da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. E a Globo tirou todos os outros jogos de campeonato estadual desse horário, pra ficar somente a Copa do Brasil no horário, o que eu nem acho que seja uma medida ruim não, tá? Então o Cruzeiro, por exemplo, vai jogar no sábado, o Atlético vai jogar no domingo à noite, os times paulistas vão jogar no domingo à noite, o Inter vai jogar na segunda-feira. Enfim, é uma medida aí até pra valorizar a Copa do Brasil, não vejo grande problema quanto a isso. E tem um lado bom nessa história, porque a gente jogaria no domingo e na quarta-feira. Jogando no sábado, a gente ganha mais um dia de descanso entre o jogo da primeira e da segunda rodada do Mineiro. E pra fechar com uma especulação, segundo o jornal O Dia, o São Paulo fez uma proposta ao Cruzeiro pelo lateral Orejuela. O time paulista não queria botar dinheiro na jogada, mas ofereceu o meia Shailon e o volante Hudson na troca. Hudson tem 33 anos e uma passagem bem sucedida pelo Cruzeiro em 2017. O volante atualmente está emprestado ao Fluminense, onde soma 42 jogos na temporada com um gol e duas assistências. Já Shailon disputou a temporada pelo Goiás. O meia de 23 anos jogou 24 vezes pelo Esmeraldino, com um gol marcado e cinco assistências. É uma promessa da base tricolor que não vingou no Morumbi, nem no empréstimo ao Bahia. Segundo a mesma reportagem, o Cruzeiro não teve interesse na proposta, tá? E eu acho que se o Cruzeiro aceita uma negociação como essa, tinha que internar todo mundo no clube, né? Afinal, a gente está devendo quatro meses de salário para o elenco. Se a gente aceita vender a nossa moeda mais valorizada no mercado, simplesmente por trocar por dois jogadores e não pegar dinheiro nenhum, aí, pelo amor de Deus, no Cruzeiro, né? É bem provável que essa situação do Orejuela seja resolvida nas próximas semanas, porque o Campeonato Brasileiro acaba no meio da próxima semana, né? Na próxima quinta-feira. Então, os times devem começar a se mexer mais em busca aí de contratações. O Orejuela hoje, eu não tenho dúvida, que é o melhor lateral direito que está disponível no mercado. Tem times precisando de lateral. O São Paulo é um deles, porque o Juanfran definitivamente não está jogando bem. Então, o Orejuela está no mercado. Se o São Paulo quiser botar dinheiro na jogada, seria um ótimo lugar para a gente negociar. Até porque eu acho que não é um clube que a gente tem aí uma rivalidade muito grande, como seria, por exemplo, negociar o Orejuela com o Atlético, né? Mas a gente sabe que o que vale, no final das contas, é o dinheiro. Quem fizer a melhor proposta, leva o jogador. Eu vi algumas pessoas comentando em vídeos anteriores, pô, o Cruzeiro vai ficar três meses sem pagar o Orejuela, ele vai sair do Cruzeiro de graça, vai entrar na justiça. Bom, gente, para o Orejuela entrar na justiça por falta de salário, como ele estava no Grêmio até o fim de dezembro, isso só seria possível no início do mês de abril, tá? Depois que completasse aí três meses sem receber salário do Cruzeiro. O que, convenhamos, não é muito provável que aconteça. Mas eu acho que se chega numa situação realmente preocupante, lembrem-se que quem comprou o Orejuela foi o Pedro Lourenço. E vocês podem ter certeza que ele jamais vai correr o risco de perder o investimento que ele fez, porque se o jogador entra na justiça e sai do Cruzeiro de graça, quem fez o investimento no passe dele, toma para dentro. Então, vocês não precisam se preocupar que se chegar nesse estágio aí, o Pedro Lourenço vai lá e paga o salário do Orejuela só para não correr o risco de perder o atleta. Até porque o dinheiro é dele, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém é otário, não. E com relação a essa dupla do São Paulo aí, o Hudson, eu já dei a minha opinião sobre ele num vídeo recente aí, é um jogador que, na minha opinião, não agregaria grande coisa ao elenco do Cruzeiro. Ele é ruim de bola? Não, ele não é ruim. Só que ele é um jogador comum, é um jogador caro, é um cara que já está com seus 33 anos, e eu não acho que ele seria a solução de nenhum dos problemas do Cruzeiro, tá? Até porque não é um jogador barato. E com relação ao Shailon, é um menino que prometia muito na base do São Paulo, no profissional ainda não vingou, e eu acho que a gente deve apostar nos nossos jogadores. A gente tem caras como o Claudinho, como o Marco Antônio, que são jovens, são promissores, né, e são do Cruzeiro. Então, a gente tem que tentar potencializar esses jogadores para fazê-los virar dinheiro no futuro também. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã o vídeo vai ser um 6x1 responde, e na segunda provavelmente estaremos de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho